Música Música Apresento pra vocês, José Eduardo Luiz e a equipe Black Coat Moitais. Corra! 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 Repensando a minha dilema Corra! E acabou novamente passando para a transmissão aí E avançando o nosso primeiro áudio E avançando o 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 primeiro áudio Obrigado. 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 Todos eles são! Muito obrigado. Tira, tira, sai do lado. Vamos lá do ponto! Onde o número? Onde o número? Onde o número? Onde a porta? Onde o número? Passada velha! Onde o número? Onde o número? Deixa ele apertar, vai o ponto! Tem que sair, gente! Onde o número? Onde o número? Onde o número? Onde o número? Ele leva a saque, em perdição do STM Forte! Nossos quatro torcedores, NGS, Soruga e Betazú, naquele forte arraba, todos aí, aquela celebridade... Tira, 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 tira. Caramba, tira! Cita, tira, tira, tira! Onde o número foi a parazação, esses não chegarem? Me dá aślina, jamais únicamente para a senhora, quando a senhora vocês precisam falar A torcida do Corna Azul! O resultado, uma decisão dividida! Corne Verdeiro! Corne Verdeiro! Corne Verdeiro! 執akan Corne Verdeiro! A CIDADE NO BRASIL